Alô, caro aru! Dia 20 de dezembro tem a festa da vaquejada no Parque de Avidos. Comemorando os 10 anos de Roland Jack com Garota Safada, Bruno e Maroni, Farro do Firma. Ingressos na Banca Terceiro Mundo e farmácia diariamente. Informações 9, meia, 15, 19, 3, meia. Realização Grupo Milani.